Olá galerinha do oitavo ano, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas profissões para os jovens, nossa lição 8, nessa lição especial nós estaremos falando sobre pronome complemento de objeto direto e indireto e algum vocabulário de algumas profissões do futuro, eu já tenho falado um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa questão das profissões do futuro, onde com essa pandemia pode ter certeza que outras profissões além surgirão, então aconselho a vocês que busquem isso, porque esses profissionais do futuro serão vocês, então a gente vai ler um texto aqui em espanhol que fala sobre como se pode criar mais jovens empreendedores, o que se pode fazer, então o texto vem falando que a nossa mentalidade empreendedora começa na escola, a gente tem que estar sempre voltado para essa questão de saber empreender, então vamos lá, vamos ler juntos o texto, esta mentalidade empreendedora se deve de fomentar na escola preparatória e nas universidades, é necessário promover entre os jovens esse espírito empreendedor, fazendo eles ver que estão na idade e o momento ideal para tentá-lo. A maioria vive com seus pais porque não tem gastos fortes, fixos, do tamanho da renda ou hipoteca, água, luz, telefone, etc. Estando solteiro, o que facilita doblemente ser empreendedores, não necessita fijar-se um sueldo elevado para manutenção de la casa, de los hijos, lo que permite reinvertir suas utilidades em seu próprio negócio. Então, esse texto vem falando, o que alguns jovens podem fazer, o que facilita, como se pode criar um jovem empreendedor. Há também a pressão psicológica que devem ter êxito por o bem da sua família, é mais fácil correr riesgos quando eles são os únicos afetados de suas acções. Ademais, em caso de que seu primeiro negócio não funcione, é mais fácil levantar-se e tentar de novo. Ou seja, é mais fácil, não deu certo? Continua. Os jovens são inovadores e ainda não sabem que isso não se pode fazer, mas que, por o contrário, buscam sempre novas soluções. E empreendedoram na universidade, e que tem hoje grandes fortunas, tal como é agora, segundo homem mais rico do mundo, Bill Gates, os fundadores de Google e Yahoo. Há que ensinar finanças para Robins e empreendedores, ou seja, ensinar desde a escola como se faz para ser um grande empreendedor, e por ter um interesse nessa questão da política, e mostrar que não é uma maneira inteligente de atuar, que é a melhor maneira de cair entre si, ou seja, tem um emprego, alguma coisa que vá poder te fazer, reinventar, e assim vai. Então, galerinha, por último, o que a gente pode fazer? O que vocês podem aprender? Vocês são jovens, né? A questão da contabilidade. Vejam um jovem anotando as coisas, o quanto que é possível não se permitir se aborrecer, a borrida é aborrecer, e que saber que és como interpretar um estado de resultados e um estado de posição financeira. Só o solo é ministro em sua carreira como empresário ou investicionista. A qualquer jovem lhe chama a atenção o dinheiro. É quem mais dinheiro tem no planeta, e isso é baseado nos números. Se é um jovem, pensa ser empreendedor. Não deixe que nada, nem te diga que não podes. A única pessoa que pode limitar tudo isso, é você. Então, o texto está dizendo que você, como jovem, não pode deixar ninguém te dizer o que você não pode. Você é a única pessoa que pode limitar seu êxito. Então, fica como reflexão para vocês, nesse dia, que vocês entendam que na vida profissional de vocês, corram atrás dos seus sonhos, aproveitem enquanto estão em casa, e, contudo, ainda recebem a ajuda dos seus responsáveis. Aí, depois, vocês vão fazer a compreensão do texto. O que se fala o texto? Você conhece alguém que parece ser um empreendedor? Você pode escrever em português essa questão. Quais as características que tem essa pessoa? Quais seriam as características que tem uma pessoa empreendedora? E, segundo, o texto, a maioria dos jovens, marquem a opção correta. A quatro, marque verdadeiro ou falso em relação ao texto. Vocês vão ler e vão marcar verdadeiro ou falso. Ok? E cinco, que você pense em seu empreendedor, que características você pode ter que pode te ajudar? Ainda há um textinho aqui de interpretação. Uma lojinha, tenda, são lojas de jogos, onde há um diálogo entre Juan e Maria, perguntando a que te dedicas. Quando você quer saber a profissão em espanhol, a gente pergunta a que te dedicas. E aí, você vai marcar a opção um para as falas de Juan, e dois para as falas de Maria, e três, quando não é nenhum dos dois. E, por último, um outro texto, falando de profissão, vem falando da importância da professora. Vocês vejam que tem várias profissões aí atrás, médico, policial, astronauta, e outros, cozinheiro. E aí ele vem falando, ele foi minha professora. Todos falam nisso, de uma vez só. Então, há perguntas para você responder. A docência é a madre de todas as profissões. Aí fala que a docência, o professor é a mãe de todas as profissões. Aí tem algumas perguntas. Mira lá em margem, e escreve sobre o tema a partir da tua experiência. Não tem como discutir com os amigos a importância do professor na formação do indivíduo. Mas você pode aí refletir um pouquinho e escrever qual é a importância do professor nas profissões. Discuta as perguntas e logo fale com a turma. Que problemas creio que a profissão do professor enfrenta no dia de hoje? Essa é fácil, gente. Qual o problema que vocês acreditam que os professores estão enfrentando hoje? E qual o seu papel como aluno para contribuir melhor para o trabalho do professor em sala de aula? Galerinha, espero ter ajudado. Creio que em breve estaremos juntos. Nem que seja virtualmente, mais um pouquinho. E vai dar tudo certo, ok? Beijos e queixas. Tchau, tchau.